Opa, iniciar uma sessão aqui ó, uma cavalgada, quer dizer, que sessão, nem sabe que é sessão lá, não, sessão talvez tinha. A final já tinha até rua, então no último episódio eu vi rua asfaltada não, né, com paralelepípedo, 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 papi baquígrafo. Ai, falta fazer aqueles dois testigos lá, que esse maluco é louco, eu não quero falar. Já o papi baquígrafo já é muito complicado. Meu, que parada de conduzir, bezei, como é que cê tá, Manaus? Hã? 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 É moleque doido, já comeu hoje? Já comeu, já comeu, já comeu, já comeu. Quer comer um pouquinho? Vai me dar coice hoje? Vai me dar coice? Ó, é que eu não te tô com medo, hein. Pergocinho. Vai até pisar em cima de mim Que eu gosto de ser, mano Vamos embora E aí, quer ir por onde hoje? Quer Quer com aventura ou sem aventura? Hã? Como é que você quer? Quer com tiro ou sem tiro? Sem tiro não dá, né, velho? Aqui nessa, nesse lugar Vamos ir ali naquela casa Tem trem aqui perto, hein? Ó O que você está ali no meio do trem? Eu estou Isso aqui é um ponto de ônibus? O que você está ali no meio do trem? O que que é isso aqui? Para, não tem nada aqui não Nem sei onde nós estamos Nem sei onde você está Não tem nada aqui Acampamento Nós é da vida Tô afim de morar num lugar não Vamos sair andando Tá, e aí, tá Se não vai pra lá, vamos pra onde então Vamos aqui, no cara aqui quem sabe ele não tem uma Ô Hector Vamos lá no Hector Bora Vamos pelo meio do mato Tá que medo Vamos pelo meio do mato e vamos Tá afim ou não tá Sem arma Sem arma Vai, vai, para de chorir Só ficar de olho aberto Só ficar de olho aberto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Hector é aqui Ué Acho que não é aqui, é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Tá calor né Então você vai ficar debaixo da chuva Pode ficar debaixo da chuva Vou pegar só o Hector aqui e ver o que ele tem pra mim Hector Não, não, vou falar com o Hector, acho que ele tá aqui fora Hector Hector Ah Isso eu já fiz Hector Vamos lá Vamos lá Tá bom, vamos lá Tentando um tempo Tentando um pouco de tempo Você acha que você pode entrar? Pode ser que sua presença seja um deterrent das tivistas Então, pode ser que não pode ser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh Bem, você nunca sabe o que você vai encontrar lá fora, mas isso é divertido. Get along! E aí, vocês estão bem aí? Como é que estão as coisas? Hum? Como é que está essa vida aí de entregador? Tem muito cara vindo por aí, não? Ah, meu revolver está meio ferrujado, mas a gente dá uns tiros. Talvez dessa vez eu vou ter assim, viu? Tadinho hoje está difícil com a dança. Pelo menos eu peguei um na cabeça ali. Tadinho hoje está aqui. Tadinho hoje está aqui. Tadinho hoje está aqui. Tem um e praia! Tadinho hoje está aqui! Tadinho hoje está aqui! Tadinho hoje está aqui! O que é isso? Tem mais uma sessão. Oito de ouro. 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 Peraí, tá marcado certo pra onde nós vamos? Peraí, tá marcado certo pra onde nós vamos? Peraí! 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 Tadizinha calma Tadizinha calma Calma, calma, calma Calma Opa, mano Igual aí, cara Está indo já. O que é isso? É um pão. Você é um pão! Bem, agora eu vou limpar um pouco. Isso vai por cima do pedaço do vereador. Ok, a senhora Hobbes vai estar aqui para lidar da taxidermia. Oh, viaja segura, meu amigo. Espera, quem é você? Onde é Cecil? Glenn, eu sou um amigo dele. Cecil teve que ir todos os dias. Por stress. Tem algum animal que você não matou? Oh, você me matou, senhora Gabby. Desculpe, eu realmente estaria com você. A resposta é não. Mas eu estou retiado, como você sabe. E eu já estive há algum tempo. Sim, e quantos você está lá, matando para você agora? Não é quase o suficiente, eu tenho medo. O negócio está crescendo. O que é você aí? Você é um pão? Gus McMillan, mestre de pesquisa de roupa e acessórios. Aqui é meu cartão. Eu pagarei um dólar para roupas de animais e partes. O rarer, o melhor. Não escuta para ele. É incrível. Como você dorme na noite? Na pão de tigre, meu querido. Sério, vim me ver. Você não é melhor que um morto. E um dia, você será visto assim. Uau, 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 uau. Você gostaria de levar isso fora? Eu não quero... Desculpe, Glenn. Escute, após um pão encontrar uma cura para a tuberculose, vamos conversar. Se a inteligência é o barómetro de quem tem o direito de viver ou morrer, você deveria ter sido morto na morte. É engraçado, não é? Você vê ele? A única coisa que ele tinha na mente era a fome, caro. Mas eu peguei o trigo. A sobrevivência dos melhores, não é? Não é? A sua mentora trite chateleira? Se não a sobrevivência dos melhores, você está matando para arrumar suas próprias. Isso é como eu faço meu viver. Todos nós não temos um riqueiro pai. Você está acampado nas cães, fazendo bruxas e conversando com a vida. A resta de nós está fazendo algo real. Você acha que isso é uma grande bruxa? Isso é uma... Você é esse louco! Eles deveriam te dar em um asalto. É isso! Eu desculpe! Você pode dizer que eu fui para casa. Não, 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 não. Desculpe sobre aquele maldito homem. E a Harriet Davenport. Eu já estive no campo há três anos. Estudando as conexões escondidas entre animais de todas as espécies. Eu vi tudo. A alegria, desculpa, desculpa, desculpa. A envy. Nós somos muito mais parecidos do que somos diferentes. Eu estou no brinco de descobrir os passos que relacionam toda a vida. Eu só preciso mais material de pesquisa. Eu tenho aqui notas detalhadas. em quase todos os animais. Desde Armadillo até Annesburg. Incluindo as localidades de algumas verdes impressionantes. Eu estaria capaz de vender isso para você. Se você se compromete a me trazer as amostas anatômicas de espécies vivas. E... Eu prometo não me levar mais um lado de animais. Em busca de desculpa de desculpa de Gus McMillan. Eu te pagarei. Eu te pagarei. Claro. Eu prometo que eu sou boa para o dinheiro. Você não precisa decidir agora. Só pense sobre isso. Nós fomos juntas por uma razão. Eu sinto isso muito forte. Eu estou experimentando com tónicos. Que podem proporcionar acesso a incríveis novas caminhões de comunicação. Com outras espécies. Você tem que viver como eles fazem. Ficar como eles comem. Ficar como o toto. Ficar como o mole. Amor como o badger. Ficar como o badger. Amor aí Pantera. Deixa eu dar um tapa em você antes. Se você ver o que eu vejo. Você só tem que abrir sua mente. Me acompanhe em um caminho de descobrição. Que doido. Que doido. Cadê eu vejo? Veja ali. O que aconteceu, Manão? Afinal. Comi ou não comi? Dei uns beijos ou não? Pelo jeito não, né? Porque... Do jeito que aconteceu. Pode ter até acontecido coisa pior comigo aí, né? Como é que você está? Pô, você tem que cuidar, mano. Você não pode sair fora. Você também arranjou alguém? Marguinha? Deu aquela tripada, hein? Foda. Agora eu posso brincar. Tem alguém vindo aí. Tem alguém vindo aí. Espero que ele não me pegue. Umamecoma. Tem e... Um raio promocu deенно... Comodele. Também. Um dado, um dado, um tomateichte de nice parados, né? Comentear. Um dado. Um dado, um dado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Os caras estão modernizando mesmo a vida, hein? Cuidado aí, galho, beleza? Quem é aquele que corre ali? Caraca. Ah... Tem coragem não? Caraca, hein, mano? Ah, vai, dois palitos ali, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui dá, hein? Ah... Uma coisa de empurro, vai. Ah, moleque... Opa... Opa! 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 e já é. Bala tem, então é, resto tem, comida esse aqui tem. Então bora. Morro ou não? Morro, 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 morro. Pera aí, o que que eu tenho que fazer mesmo? Mas é muito ilha, não pela linha do trem mesmo, não pela linha do trem não dá, tem que sair ali na frente. Tem coragem de pelo menos os morros. Mas o que a gente vai pegar é uns ursos, eu acho, é bem tipo de ursos. Ah, uma casinha dessa aqui em. Olha, olha. Ehehehe. Olha os bichos. Olha, parece que era uma... Puta, aqui não vai dar não. Quer tentar? Aqui, olha. Não vai. Vou dar a volta. Está ativado, vamos ver isso aqui. Será que você consegue aqui? Cuidado. Cuidado. Andando, 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 andando. Devagar. Caramba. A gente está indo para o outro lugar. Será que eu vou ficar com frio? Será que eu vou ficar com frio? É óbvio que eu vou ficar com frio. 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 Caramba. Isso aqui é legal. O sapato está afundando. Ah, estamos chegando já. Vamos lá, mano. Vamos lá. 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 Paze, vai embora, se esconde Eu sei que é os caras, tá? Vai Paze Vai Eu já te chamo, tá? Eu já te chamo, tá? Produra Do jeito Sua Sentindo Fila Ah! Come on! Ah! Você perdeu os olhos hoje! Come on! Come on! Come on! Ashes to ashes! Come on! Get it up! Come on! I'll be mother to your dying flesh, boy! Pray to your God while you can! Get out of here! Come on! You're dead! Come on! Come on! Can't wait to see you dead, sweetheart! Come on! Nossa! Só um na cara tomei do cara! Ha-ha! Huh? No! 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 Não! No! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Ahahahah. Recarrega e abaixa. Vamos lá. 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 Não! Não! Não, mano! Vou perder lá a parada. Fica com a pele, hein, mano. Vai dar só as comidas, Brody. Ouviu, cara? Cuidado! 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 Dá licença, pôr cara! Dá licença, mano! Dá licença! Haha! Eu vou lutar com vocês agora não, mano. Ai! Ai! Que burro, mano! Que burro, mano! Ah! 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 Morrer! Bom! Finalizar esse episódio aqui. Vou voltar lá, sim, pra fazer. Porque é muita doideira. Valeu aí por quem ficou. Quem assistiu tudo Cadê? Tamo junto Cadê o Guiz? Deixa eu só chamar ele aqui pra Ah, sai do hospital agora, né? Vamos ver se ele tá com a carga lá, pelo menos Ei, molecote Molecote, tá com a minha coisa Você tá com a minha carga Deixa eu ver, deixa eu ver Você tá com ela sim Aí, ó Beleza, pelo menos a gente ganhou Não ganhamos uma coisa, mas ganhamos outra, né, meu amigo? Não saímos perdendo, pelo menos Certo? Vamos dormir Tá de noite Volta depois Pô, mas já passamos mó tempo Agora que os caras convidam, né, Bizi? Vamos ter que ir agora Tem que ir pro futuro agora e trabalhar na mecânica Quem puder dar um salve lá também é legal É não, mano? Então, beleza Quer mais um negocinho pra comer? Hum? Pra dormir de barriga cheia? Dorme melhor Precisamos comprar bala e comida Tá? Assim que a gente acordar Falou Tchau Na live eu vou continuar Na Twitch Tchau